Olá, Manuano, bom dia! Vamos para a nossa primeira aula de hoje de matemática, iniciando nossa apostila nova, a apostila do quarto bimestre, tudo bem? E na nossa apostila, nós vamos iniciar com o conteúdo de estatística, tá? Vamos fazer análise de gráficos, tabelas. Então, aqui nós começamos a apostila com essa imagem, gente. E essa imagem aqui representa vários tipos de gráficos que são utilizados na matemática, e não só na matemática, né? Até na mídia, em jornais e revistas para representar pesquisas, coleta de dados, né? Muito utilizados na economia, para pesquisas de política, para falar sobre a variação da moeda, do dólar, enfim. Os gráficos são utilizados para mais diversos tipos de representações de informações no nosso dia a dia, né? E aqui nós temos alguns tipos de gráficos. Então, temos aqui, ó, os gráficos de setor circular, que a gente chama de gráficos de pizza, né? Que representam porcentagens, normalmente. Aqui nós temos o gráfico de colunas, né? Que é feito de barras. Aqui nós temos um pictograma, tá? O pictograma é um gráfico que é representado por imagens, figuras, e essas figuras possuem um valor. Nós poderíamos dizer aqui que cada homenzinho representa uma quantidade de cinco pessoas, digamos, né? Então, isso é um pictograma. Aqui nós temos um gráfico de barras horizontais. E aqui nós temos um gráfico de linhas, tá? Então, todos esses vários tipos de gráficos que existem, eles, alguns são mais utilizados para certas situações, né? Cada um deles tem aplicações. Então, é isso que a gente vai ver agora, tudo bem? Então, aqui, é... Né? Eles começam falando na apostila de vocês, que os gráficos e tabelas são utilizados na representação de dados, mas que nós temos que tomar muito cuidado na hora de construir gráficos e tabelas e ficar atentos a alguns detalhes, como período a que se refere a pesquisa, né? Em que período, quais meses do ano, quais dias, quando que essa pesquisa foi realizada, a escolha da amostra que participou da pesquisa, quem são as pessoas que eu vou entrevistar, qual a faixa etária delas, né? Dependendo do tipo de pesquisa que eu vou fazer, então, escolha da amostra, utilização adequada da escala, fonte das informações, legendas, né? Para deixar bem explícito do que o gráfico é, né? Ou do que a tabela é, o que ela representa através de legendas e qual o tipo do gráfico utilizar. Então, aqui na primeira página da postilha de vocês, na segunda, aliás, vocês têm uma notícia de jornal, tá, gente? É uma notícia fictícia, de dezembro de 2018, e ela traz uma pesquisa realizada em março de 2018. Então, vocês têm ali, ó, Jornal do Dia. 90% dos brasileiros preferem o feijão gostinho bom. Então, vocês têm ali um gráfico de setor circular, mostrando que 90% dos entrevistados preferem o feijão gostinho bom, e só 10% preferem outras marcas. O que será que tem de problema nessas informações aqui desse gráfico, gente? Vocês acham que esse gráfico está certo? Ele representa bem esta situação? Ou será que ele apresenta algum erro? O que será que nós podemos pensar a respeito desse gráfico aqui? Nós precisamos responder aqui, nas linhas abaixo, quais são os problemas que foram apresentados nesta propaganda, tá? Então, a primeira coisa, gente, que vocês precisam analisar aqui, este jornal é de dezembro de 2018. Mas observe que essa pesquisa foi realizada em março de 2018. Então, do momento da pesquisa até a publicação dela, se passou muito tempo. E isso não é certo, porque a opinião das pessoas pode ter mudado durante todos esses meses que se passaram, tá? Então, na hora que eu faço a coleta das informações e até a divulgação delas, tudo isso tem que ser muito rápido, tá? Porque senão as pessoas podem mudar de opinião, e talvez em março essa era a opinião das pessoas, mas em dezembro pode ser que não seja mais. Então, esse foi o primeiro problema apresentado na informação, tá? A divergência das datas do momento em que a pesquisa foi feita e do momento em que ela foi divulgada. E o segundo problema, gente, é que observem ali que a pesquisa, ela foi feita com 500 moradores de uma certa cidade do país. Será que eu posso pôr na minha notícia que 90% dos brasileiros preferem o feijão gostinho bom? Não, gente, é 90% das pessoas entrevistadas dos moradores desta certa cidade. Eu não posso dizer que são 90% dos brasileiros, tá? 90% de 500 são 450 moradores de uma única cidade que tem essa opinião. Então, eles não poderiam ter utilizado ali a palavra na notícia ali, 90% dos brasileiros, tá? Então, esses são os dois problemas apresentados na pesquisa, gente, tá? Então, vocês vão responder lá, ó, os dados da pesquisa, né? Que os dados foram coletados em março e divulgados em dezembro. Então, essa distância entre as datas faz com que a pesquisa não seja segura. E também é a utilização ali da porcentagem dizendo 90% dos brasileiros. Não, são 90% dos entrevistados, não de todos os brasileiros, tudo bem? Então, vocês vão responder isso aqui nas nossas linhas aqui da... da nossa página 3 da apostila, tudo bem? Agora, dando continuidade, pessoal, nós vamos ver os tipos de gráficos que existem. Então, primeiro aqui, nós temos o nosso gráfico de colunas, tá? O gráfico de barras verticais ou colunas. E ele é utilizado ali para representar valores de uma variável. Ali, o que nós estamos representando no nosso gráfico, gente? O consumo de energia elétrica de uma residência no primeiro semestre. Tá? Então, vocês têm ali, ó, primeiro semestre são os primeiros seis meses, né? Então, temos janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. E ali, o consumo de energia é marcado em quilowatt-hora em cada mês. Então, nesse espacinho aqui do lado, nós precisamos fazer qual que foi o consumo médio mensal. Nós precisamos calcular a média aritmética. Então, vocês fizeram uma S essa semana, gente. Ontem foi lançada uma S de média aritmética. E para vocês relembrarem lá, como que eu faço a média aritmética de valores? Eu somo o total de valores. Então, por exemplo, aqui, ó, 270 mais 260 mais 200 mais 185 mais 170 e mais 190. E depois que eu somo tudo isso, eu divido por seis. Porque, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui estão sendo representados seis meses do ano. O consumo de energia elétrica é de seis meses do ano. Por isso, eu divido por seis. Tá? Então, vocês somam todos os valores e dividem por seis. E vão obter lá um consumo médio de 212,5 kWh por mês. Tudo bem? Então, aqui, ó, uma representação do gráfico de colunas, né? Ou barras verticais, que é utilizado para mostrar valores de uma variável. Outro exemplo de gráfico de colunas ou barras verticais, gente, é quando nós queremos fazer comparações entre valores. Tá? Observem este gráfico aqui, ó. Este gráfico compara a proporção da população ocupada em trabalhos formais. Nós estamos comparando a quantidade de homens e mulheres que ocupam trabalhos formais do ano de 2000 e do ano de 2010. Tá? No censo do ano de 2000 e no censo do ano de 2010. Então, aqui, nós vamos responder também. Qual que é o percentual de mulheres ocupadas em trabalhos formais no ano de 2000? Então, ó, o ano de 2000 representa a coluna verde. As mulheres aqui são 51,3%. Tá? E qual que é o percentual de homens ocupados em trabalhos formais em 2010? 2010 é a coluna roxa. Tá? E os homens aqui equivalem a 59,2%. Então, vocês vão responder aqui as nossas letras A e B. Tudo bem? Retirando os dados do nosso gráfico. Agora, dando continuidade aqui, na página 5 da apostila, nós vamos ver os gráficos de barras horizontais. Tá? Nós temos barras verticais, que são os que nós vimos ali em cima, ou colunas. E agora, de barras horizontais. Então, os gráficos são os mesmos, tá? Eles têm a mesma utilidade, tanto de barras horizontais quanto verticais. A gente só muda aqui o sentido do gráfico. Então, nesse gráfico, nós temos, pessoal, a densidade da malha rodoviária pavimentada no país, né? Para valores em quilômetros para cada mil quilômetros quadrados. Então, o que que significa? Nós queremos saber qual que é o significado aqui desse 25 para o Brasil. Tá? O que que significa esse valor indicado na barra referente ao Brasil? O que que é esse 25 aqui? Então, isso aqui, gente, é que existem 25 quilômetros de rodovias pavimentadas para cada mil quilômetros quadrados de área do país. Tá? Então, cada mil quilômetros quadrados de área do nosso país tem 25 quilômetros de rodovias pavimentadas. É isso que significa essa informação aqui. E vocês podem completar aqui a resposta. Tudo bem? Agora, o gráfico de setores ou o gráfico de pizza, como ele também pode ser chamado. Tá, gente? Esse gráfico aqui, ele vai sempre representar porcentagens. Então, vocês têm aqui o grau de escolaridade de funcionários, ó. 13% dos funcionários têm pós-graduação. 8% dos funcionários de uma certa empresa, né? Uma empresa fictícia, tem só o ensino fundamental. 22,6% deles têm somente o ensino médio. 14,4% deles têm o ensino superior incompleto. E 42%, a maioria deles, têm o ensino superior completo. Então, aqui nós queremos saber qual que é o número de funcionários com pós-graduação. Aqui no gráfico, gente, nós sabemos que, ó, 13% são os funcionários com pós-graduação. Como foram 500 funcionários entrevistados nessa pesquisa, eu vou calcular 13% de 500, tá? Multiplico por 13 e divido por 100. Ou, já direto, multiplico por 0,13, tá? Então, vou descobrir lá que 65 funcionários têm pós-graduação. Tudo bem? Agora, na letra B, eu quero saber qual que é o ângulo correspondente ao maior setor. Ou seja, o setor que representa os funcionários que têm ensino superior. Ó, eles são 42%, gente. Mas qual que é o ângulo formado aqui, ó? Então, eu sei que a volta completa equivale a 360 graus, tá? Então, ó, 360 graus equivale a 100% das pessoas. 42% das pessoas equivale a X. Vou fazer uma regrinha de 3. Daí, ó, 100 vezes X, 100X. 360 vezes 42, 15.120. Aí, o nosso 100 passa pra cá dividindo e eu vou ter 151,2 graus, tá? Então, esse aqui, essa aqui é a medida em graus que equivale a esse setor aqui de 42%. É o ângulo correspondente. Esse gráfico aqui é um pouquinho mais difícil de montar, gente, porque nós temos que sempre fazer assim, ó. Fazendo regrinhas de 3 pra poder marcar os ângulos certinhos aqui e dividir o total, tá? Agora, dando continuidade lá na nossa página 6, nós vamos falar sobre o gráfico de linhas, tá? O gráfico de linhas, ele é utilizado bastante, gente, pra expor a evolução de dados, variáveis de um dado, tá? Por exemplo, a variação do dólar. Aqui nós estamos falando da variação das notas de matemática, leitura e ciências na prova do PISA, tá? Realizada no Brasil. Então, de acordo com este gráficozinho aqui, ó, a reta azul escura representa a matemática, a verde representa ciências e a vermelha representa a leitura, tá? São as notas que o Brasil tirou na prova no PISA nos anos de 2006, 2009, 2012 e 2015. Então, observem a primeira, a letra A aqui. A pontuação em matemática sempre aumentou? Ó, gente, a pontuação em matemática aumentou de 2006 pra 2009, aumentou de 2009 pra 2012, mas diminuiu de 2012 pra 2015. Então, a resposta é falsa, tá? De 2012 pra 2015 houve uma queda. Vocês vão justificar lá na nossa letra A. A letra B. A maior pontuação do Brasil ao longo desses anos foi na área de leitura? Sim, ó, gente, a nossa maior nota foi 412 em leitura no ano de 2009, tá? E pode ver aqui que as notas de leitura são mais altas que as outras, tá? Então, a segunda afirmativa aqui, a letra B, é verdadeira. A letra C. A pontuação de ciências foi a mesma em 2012 e 2015? Ó, gente, ciências em 2012 foi 402 e em 2015 foi 401, então não é a mesma nota, tá? Apesar da variação pequena, as notas são diferentes. Então, vocês vão responder lá falso na letra C. Tudo bem? E aqui, pessoal, nós agora vamos finalizar com a última parte que vai falar sobre os pictogramas, tá? Então, os pictogramas são aqueles que utilizam, aqueles gráficos que utilizam figuras e cada figura tem uma quantidade correspondente. Por exemplo, aqui, ó, quantidade de brinquedos arrecadados por algumas turmas de uma escola, tá? Uma escola estava fazendo arrecadação de brinquedos pra doar pra uma instituição. Então, aqui, ó, o sexto ano doou todos esses cubinhos aqui de Lego, tá? Cada cubinho desse corresponde a quatro brinquedos, gente, tá? Então, aqui seria 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, tá? Aqui, o sétimo ano, arrecadou todos esses bloquinhos laranja e mais o vermelho. Os laranjas equivalem a quatro brinquedos. O vermelho corresponde a um brinquedo, tá? Já o oitavo ano arrecadou aqui também um bloquinho verde. O verde corresponde a dois brinquedos, tá? Então, o pictograma é aquele gráfico representado por figuras e cada figura possui um valor, tá? Então, quantos brinquedos foram arrecadados no total, gente? Como que nós vamos calcular isso aqui na letra A? Então, aqui, ó, nós temos oito cubinhos. Então, eu faço oito vezes quatro, tá? Aqui nós temos, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Então, nós fazemos treze vezes quatro, tá? E dei mais um, porque eu tenho mais um aqui. Aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito vezes quatro novamente e mais dois aqui, tá? E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis vezes quatro. Aí, a gente vai somar tudo isso aqui, tá? Então, na letra A, nós vamos descobrir que o total de brinquedos arrecadados foram cento e oitenta e três, fazendo as operações que eu falei ali pra vocês em cima, tá? O nono ano arrecadou quantos brinquedos a mais que o sétimo? Então, o nono ano, gente, arrecadou aqui dezesseis vezes quatro, sessenta e quatro brinquedos. E o sétimo arrecadou aqui, é, treze vezes quatro, mais um, que são cinquenta e três brinquedos. Então, sessenta e quatro menos cinquenta e três são onze brinquedos de diferença. Então, o nono ano arrecadou onze brinquedos a mais que o sétimo, tudo bem? E na letra C, quais turmas arrecadaram mais que trinta e dois brinquedos? As turmas de sétimo, oitavo e nono anos, tá? O sexto ano arrecadou exatamente trinta e dois, então, eu quero saber mais que trinta e dois. Então, foram as turmas de sétimo, oitavo e nono ano, tá bom, pessoal? Então, aqui nós finalizamos a nossa primeira aula de hoje, tá? Mandem foto lá das atividades de vocês e daqui a pouquinho a gente tem mais uma aula de matemática, tá? Até mais!